Música Bom, muito boa noite. Não falo espanhol, mas falo em português, mas já foi divertido, ter reunido para falar despacio, devagar, porque tenta falar muito rápido. Em primeiro lugar, como um agradecimento inicial ao IELA, eu sou cria do Instituto de Estudos Latino-Americanos, e digo isso com todo orgulho. Grande parte da minha formação intelectual foi aqui, ocorreu aqui dentro do IELA. Grande parte do que se aproveitou do meu curso na passagem pela universidade se deve ao IELA e ao movimento estudantil, à política estudantil, que sempre andou junto. E, óbvio, todos os caminhos que eu iniciei na pesquisa, um pouco do que eu tenho estudado, também comecei aqui essa reflexão sobre a América Latina a partir da ciência e da tecnologia. Depois de um começo conturbado na engenharia de automação, caí na economia, encontrei aí essa possibilidade de estudar ciência e tecnologia a partir da dependência aqui no Instituto de Estudos Latino-Americanos. Como cria do IELA, obviamente, todo o erro que eu cometei aqui cai na conta do Instituto. Assim que... Bom, brincadeiras à parte. Outra coisa importante aqui, que durante minha trajetória, na passagem pela universidade, o movimento de Córdoba, a reforma de Córdoba, sempre foi a inspiração principal do movimento estudantil do qual eu participei. É importantíssimo, porque, de fato, a história de Córdoba é pouco conhecida, apesar de ser, dentro da história do movimento estudantil latino-americano, eu diria, o principal acontecimento. Talvez para a América Latina de maior transcendência do que o já então conhecido, mais de 68 francês, a reforma de Córdoba de 1918, inclusive antecipou muitas coisas que depois seriam lá pelos estudantes franceses que a universidade gosta tanto, seriam antecipados. Então, o convite para participar e a confiança depositada de poder falar sobre um pouco do que eu vim estudando, que eu venho refletindo, sobre a ciência e tecnologia, também se deve a essa trajetória de recuperação crítica da reforma de Córdoba, que deixou vários aspectos inconclusos, que cabe a nós retomar. E um deles, que é, para mim, o centro do debate, é que é o aspecto da técnica e do impacto da ciência e tecnologia nas sociedades modernas. não foi tratado pelos estudantes de Córdoba, em grande medida porque não estavam dadas as possibilidades para entender o impacto da ciência moderna, o impacto que a dependência tecnológica viria a ter sobre as sociedades latino-americanas nas décadas futuras. Bom, não vou retomar, o Pablo já na conferência de abertura falou bastante sobre a reforma. Eu queria aqui destacar um aspecto que eu acho fundamental da reforma, que vai guiar um pouco a minha fala, que é a ideia que foi, ao longo do processo cordobês, o esclarecimento de que, sem uma transformação na sociedade, não haveria uma transformação na universidade. O papo, aí, corrente, é que só a educação pode mudar a sociedade. E, no caso da ciência e tecnologia, também uma visão totalmente alienada do papel da ciência, como se a ciência e a tecnologia fossem os motores do desenvolvimento de uma sociedade ou os motores da transformação da sociedade. Essa mistificação da ciência tem um papel importante porque traz, para o lado da técnica, onde o capital domina, pende a balança para o lado da técnica e tira do campo da política, que é realmente onde se define a questão da ciência e tecnologia no fim das contas. Bom, a ciência e tecnologia, talvez, e me sinto aqui muito à vontade de compartilhar a mesa com você, porque meu caminho vai justamente na crítica dessa ideia da neutralidade e do desenvolvimento linear da ciência, que é o que o capitalismo justifica para si como sendo aquele que tirou a humanidade do desconhecimento da Idade Média trouxe para as luzes da modernidade. Eu vou mostrar como essa ideia é falsa e como ela serve ao mesmo tempo para subordinar os povos periféricos e dependentes a um desenvolvimento científico que não nos convém. Bom, sobre a questão da ciência, talvez seja um dos campos onde haja maior alienação e desconhecimento. Não estou falando somente da ideologia do empreendedorismo, da inovação tecnológica, das startups, que também é um produto dessa cultura hipster atual também, como se fosse a grande novidade que vai fazer avançar a ciência. Não estou falando disso porque isso é facilmente criticável, é uma ideologia baratíssima, eu vou criticar o final da minha fala, mas esse aspecto do desconhecimento sobre a ciência também acomete a maioria dos acadêmicos, a maioria dos cientistas, inclusive muita gente de esquerda. É o que faz, por exemplo, muita gente chorar abertamente nas redes sociais devido ao fim do programa Ciências Sem Fronteiras. Um programa que nunca deveria ter existido e que só serve para estimular a exportação de cérebros jovens, para o exterior. Da mesma forma, o desconhecimento se expressa no chororô do presidente da Associação Brasileira de Ciências, da presidente da Sociedade Brasileira para o Progress da Ciência, quando afirma que os cortes de Temer, os 44% do contingenciamento de Temer, estão acabando com um projeto de desenvolvimento científico nacional, como se esse projeto existisse. não estou aqui salvando o Temer de nada, pelo contrário, a gente sabe que esses cortes fazem parte desse projeto de apropriação, desse excedente produzido pelo trabalho para apagar o rentismo. A questão é que, com essa crítica rasa, se esconde um fato fundamental, que os últimos anos, os últimos 20, 30 anos, a América Latina e o Brasil afundaram ainda mais na dependência científica e tecnológica. Portanto, a crítica tem que sair desse seu aspecto aparente, da aparência, e entrar nos meandros, digamos, na essência do problema. Isso é particularmente importante agora, num momento de crise em que várias ilusões se desfazem, porque é nesse momento onde as ilusões se desfazem, que as explicações falsas sobre essa realidade também têm que se desfazer, e novos projetos têm que ser pensados a partir de uma compreensão mais totalizante do que é a ciência e tecnologia, nesse caso nosso. Outro aspecto desse problema é que, no caso da ciência e tecnologia, a avaliação não se pode dar para o somatório. Veja bem, temos um pesquisador de ponta aqui, temos um acelerador de partículas na Unicamp, temos um grande cientista, um medalhista das matemáticas puras, o Arthur Ávila, que ganhou um prêmio recentemente. No caso da ciência e tecnologia, o que eu vou tentar mostrar é que, se a gente não pensa ela como um sistema que vai da ciência básica à ciência aplicada ao desenvolvimento, a gente não consegue entender o real problema, e muitas vezes, quando a gente está elogiando um laboratório de ponta de biotecnologia da USP, pelo fato desse laboratório não ter capacidade, dentro da economia nacional, de transformar esses conhecimentos básicos em aplicações para a sociedade, esse laboratório de ponta pode estar sendo um laboratório de ponta e um muito eficiente sistema de transmissão do esforço científico nacional para países que podem aplicar, de fato, esse conhecimento em ciência, tecnologia, patentes que nos vão ser oferecidas, que nós aceitaremos e importaremos. Bom, Córdoba, como eu disse, dentro das grandes potencialidades que afirmou e que continuam abertas para a América Latina e para a Universidade Latina Americana, não pôde perceber o impacto da técnica moderna e da ciência e da tecnologia no começo do século. Não bastava só criticar o especialista como o Bárbaro Moderno, tal como fez Ortega e Gasset e como fizeram os estudantes de Córdoba, era necessário ver como se articulava a ciência e tecnologia a nível mundial que já no começo do século começava a se institucionalizar de forma plena, principalmente nos países centrais. Bom, frente a esse desconhecimento completo que faz com que a gente não consiga ver temas tão fundamentais como, por exemplo, o fato de que a balança de importação de produtos de alta tecnologia no país chega a 60% do total das importações, o fato de que a gente não consiga ver que todo ano nós pagamos 25 bilhões de dólares em pagamento de royalties e dividendos, ou seja, o orçamento total da ciência e tecnologia que é também de cerca de 25 milhões é todo ano revertido em pagamento de royalties. Esse desconhecimento ele se contrasta com uma tradição latino-americana que eu vou tentar recuperar aqui e que dá o título da minha palestra. O título da minha palestra é Ciência Rebelde e Modernização Reflexa. Esses dois conceitos, o de Modernização Reflexa é do Darcy Ribeiro que é um autor mais conhecido do que lido e o de Ciência Rebelde é de um cientista químico e matemático argentino chamado Oscar Varsavsky. Um ilustre desconhecido talvez só aqui nessa nessa história talvez só o Pablo conheça que trabalhou junto com o Darcy. Aliás, isso é um pequeno conto. Darcy Ribeiro, se não basta eu afirmar que é um dos maiores pensadores de ciência e tecnologia da América Latina, Darcy Ribeiro e Oscar Varsavsky trabalhavam juntos. Darcy, em um certo momento, falou que as duas pessoas mais inteligentes que ele havia conhecido eram Oscar Varsavsky e ele mesmo. Nessa modéstia que caracteriza o Darcy Ribeiro, a gente pode perceber um pouco a gente pode começar a entrar nessa tradição da ciência e tecnologia na América Latina. A dependência tecnológica no Brasil e na América Latina nunca foi tão grande. Esse é o ponto de partida. A ideia do desenvolvimentismo como o fio condutor que nos levaria a uma outra sociedade, a uma sociedade desenvolvida, falhou e falhou justamente naqueles no seu aspecto central que é o tema da ciência e tecnologia. Sem embargo, calma aí, deixa eu achar aqui. o que a ciência social esqueceu, de fato, a ciência social que analisa a ciência e tecnologia, a economia política que analisa a ciência e tecnologia, esqueceu desse aspecto fundamental da dependência tecnológica. O que estou me referindo com dependência tecnológica aqui para continuar essa conversa? Dependência tecnológica se refere, em poucas palavras, ao fato de que utilizar os aparatos tecnológicos, seja bens de consumo ou bens de capital, não é o mesmo que deter os conhecimentos desses bens e o fato de não deter os conhecimentos desses bens fundamentais implica uma transferência de riqueza constante dos países que não os detêm para os países que dominam a ciência e tecnologia. Então, o tema aqui é romper a ideia da ciência e tecnologia como um desenvolvimento linear, universal e mostrar que a tecnologia é um tema mais do que desenvolvimento universal das capacidades humanas, é um tema essencialmente de monopólio. O tema, quando a gente fala em ciência e tecnologia, a gente está falando em primeiro lugar, a gente não está... Quando a gente fala em ciência e tecnologia, em primeiro lugar, a gente não está se referindo a essa atividade essencialmente humana de, através da práxis do trabalho, formular categorias abstratas e ler para dominar a natureza, construir aparatos técnicos e satisfazer ampliando as necessidades humanas. Essa é uma característica, digamos assim, transhistórica, é o que faz o homem ser um homem e não um tubarão. A gente não está falando dessa ciência. A gente também não está falando da ciência e tecnologia como atividade descompromissada, aberta ao mundo, que visa que cada cientista ou pequeno grupo de cientistas descobre com plena liberdade, investiga o funcionamento da vida, das suas regularidades, estabelece as leis, etc, etc. A gente está falando da ciência e tecnologia como uma organização gigantesca da produção do trabalho científico e se concentra em empresas multinacionais, estados, centrais e universidades. Já já vou mostrar os dados para vocês desse processo para ver realmente qual é a dimensão do problema. não obstante essa evidência que logo mais a gente vai ver nos dados, reproduz-se a ideia constantemente de que a ciência e a tecnologia que a gente tem hoje, que a gente usa hoje, é um resultado necessário e linear que começou lá quando o primeiro homem lascou a primeira pedra. organiza-se esse argumento tentando afirmar que naquele homem que lascou a primeira pedra estava antevisto o acelerador de partículas como se esse processo fosse um processo deslocado de qualquer estrutura social, de qualquer condicionamento social e pudesse seguir linearmente como uma um caminho paralelo ao desenvolvimento da sociedade nos outros planos. essa ideia é a ideia que organiza a modernidade capitalista tal como nós conhecemos. O capital ou representar inclusive seus organismos científicos diz sempre para nós que é necessário que os países latino-americanos devem fechar a brecha tecnológica, devem seguir que a única forma de nós atingirmos desenvolvimento um desenvolvimento pleno é seguindo os cânones de desenvolvimento tecnológico as pautas tecnológicas estabelecidas e que são apresentadas como neutras. Esse eu acho que é uma questão fundamental. A ideia da ciência como pleno desenvolvimento das capacidades humanas ela de fato existiu e estou aqui a ciência ocidental como a gente está falando nesse momento ciência no ocidente ela de fato existiu segundo também um herege da história da ciência e tecnologia um americano chamado um gringo chamado Lewis Mumford essa possibilidade esteve aberta de fato entre o século 11 e o século 18 metade do século 18 nesse período que muitas vezes é caracterizado como um período das trevas da idade média de Mumford se gestaram praticamente todos os avanços tecnológicos que o capital depois iria se apropriar esse período foi o período que o Lewis Mumford chamou de sincretismo tecnológico um período em que o ocidente uma parte do ocidente mediterrâneo e os países baixos concentram um aparato científico tecnológico trazido em parte pelos chineses trazido em parte pelos árabes e desenvolvem uma série de avanços técnicos com a função realmente de melhorar ou liberar o ser humano das árduas tarefas do trabalho manual temos exemplo dos moinhos do vento do domínio do vento e da água dos canais princípios fundamentais como o princípio que vai guiar o torno essa máquina ferramenta central no desenvolvimento do capitalismo o desenvolvimento da máquina a vapor que muitas vezes aparece como brotado da cabeça de um cientista inglês no século XIX todos esses princípios eles estão plenamente vão se desenvolvendo e diz Mumford essa ideia da modernidade da utopia de uma sociedade que pudesse através da técnica se liberar da escassez que havia permanecido por séculos o medo de pragas o medo de desastres naturais que colocariam em risco a produção social essa promessa de fato existiu talvez nesse momento seja o único momento em que que foi um momento também do desenvolvimento das ciências experimentais temos aí Copérnico Kepler Newton etc etc Galileu que ainda são o fundamento de operação de grande parte dos nossos aparatos técnicos o que acontece qual a importância de conhecer digamos a história da ciência nesse sentido é que quando é que essa promessa de modernidade ela é bloqueada repentinamente essa promessa da modernidade da liberação técnica que conviveu no renascimento de maneira muito harmônica com a arte com as artes pensemos que do renascimento saíram Shakespeare ou Rembrandt ou Leonardo da Vinci essa promessa da modernidade vai ser bloqueada vai ser bloqueada justamente pelo desenvolvimento das relações mercantis retomando Marx em que essa promessa da técnica como liberadora vai ser castrada vai ser apropriada para um determinado fim que é o fim da acumulação de capital rompe-se aí essa possibilidade digamos da técnica e aqui eu estou usando também o outro equatoriano chamado Oliver Tiberria nessa crítica da modernidade capitalista em primeiro lugar para mostrar que não é o capital que cria as técnicas ou seja que já existia gente já existia seres humanos que faziam e projetavam antes o capital mas que o capital por outro lado se apropria da ciência e da tecnologia limita seus avanços ou suas possibilidades de liberação e a converte num instrumento de acumulação de capital o velho Marx tratou esse problema com duas categorias fundamentais que são as categorias de subsunção formal e subsunção real do trabalho ao capital esses momentos não são se não dois momentos o primeiro em que o capital se apropria de uma divisão do trabalho já existente qualquer divisão do trabalho nós sabemos implica uma técnica implica uma tecnologia portanto se aplica se apropria essa tecnologia e num segundo momento que é a transição da manufatura para a grande indústria todos esses projetos todo esse acúmulo técnico de uma série de gerações é colocado em serviço da acumulação do capital o sistema de maquinaria moderno como tal ele não é só uma apropriação do que já existia antes é o momento em que o capital começa a criar uma tecnologia a sua imagem e semelhança uma tecnologia que sempre em contradição com essa ideia da modernidade porque em alguns aspectos realmente vai fazer avançar a produtividade do trabalho que é o que nos dá a potência e a possibilidade de usar essa tecnologia para outra coisa mas fundamentalmente essa tecnologia está encaminhada a dois processos um processo que para nós é o mais importante que é o processo de monopólio através de tecnologias mais avançadas do valor produzido em outras regiões ou seja o capital mais produtivo aquele que detém as tecnologias de ponta ele pode pelo monopólio dessa tecnologia converter isso em poder econômico vender sua tecnologia acima do preço colocar barreiras ou exigir pagamento por uma tecnologia que ele monopolize que é o famoso lucro extraordinário das categorias marxistas o outro aspecto do desenvolvimento tecnológico do capitalismo que é amplamente estudado pela sociologia do trabalho é a ideia de que a tecnologia isso o próprio Marx reconhece no capital vários avanços tecnológicos estão encaminhados fundamentalmente a extrair a habilidade física e intelectual do trabalhador fazendo com que ele deixe de ser o agente do processo de trabalho e passe a ser apenas uma peça do grande sistema de máquinas bom essa viagem toda digamos assim é para mostrar que a ideia de neutralidade da ciência ela não tem apenas um aspecto o problema da ciência não é não não está restrito a um aspecto de verdade científica eu não preciso negar a teoria da gravitação universal nem preciso pedir para que a luz avance mais devagar ou seja não estou revogando nenhuma lei da ciência ao afirmar que a ciência ela não se desenvolve por um caminho que é predeterminado nem único nem o único necessário além do critério da verdade científica ou seja de que uma hipótese precisa ser formulada testada e comprovada a outro aspecto da ciência que é um aspecto de importância um aspecto de encaminhamento do processo de desenvolvimento científico nada do que a ciência desenvolve atualmente a ciência moderna capitalista é falso do ponto de vista científico o problema é que esse desenvolvimento não reflete o pleno desenvolvimento das capacidades humanas de forma abstrata ou seja o tema da ciência e tecnologia e toda esse essa viagem teórica que obviamente implicaria mais tempo é para mostrar que a gente está falando de uma determinada ciência a gente está falando de uma ciência cujo elemento central é o monopólio o monopólio domínio das técnicas mais avançadas isso foi se materializando pouco a pouco ao longo do século XX nas grandes multinacionais e no estabelecimento por parte dos estados do aparato científico e tecnológico capaz de produzir ciência de ponta e capaz de garantir o monopólio da ciência de ponta óbvio são várias etapas de desenvolvimento desse desse processo vou me ater ao que está acontecendo agora toda essa discussão passa por uma discussão sobre revoluções tecnológicas paradigmas científicos eu vou me ater ao paradigma atual que é o paradigma que eu chamo de microeletrônico outros paradigma eletroinformático outras terceira revolução industrial não importa o que importa é ver que essa organização da ciência e tecnologia está feita sobre o domínio da ciência de ponta que hoje basicamente é microeletrônica semicondutores software nanotecnologia biotecnologia neurociência etc sobre os quais eu vou comentar mais mais adiante bom vamos aos vamos aos fatos para mostrar como esse sistema se organiza em 2013 os gastos em ciência e tecnologia e pesquisa e desenvolvimento alcançaram no mundo a cifra de 1,7 trilhões de dólares os Estados Unidos foram responsáveis desse 1,7 trilhões por 27% do gasto total 460 bilhões de dólares foram despendidos só pelos Estados Unidos China que é a segunda atualmente a segunda maior investidora em ciência e tecnologia que é a segunda mais gasta em ciência e tecnologia despendeu 336 bilhões de dólares veja que a gente está falando de uma ordem de grandeza entre 20 bilhões no caso do Brasil que é o país que mais investe na América Latina e 400 500 bilhões de dólares dos países centrais eu poderia enumerar outros Alemanha Coreia do Sul etc importante aqui se a gente juntar Estados Unidos China Japão Alemanha França Reino Unido Coreia do Sul Suíça e mais um par de países europeus a gente vai chegar à conclusão de que esses países concentram cerca de 90% de toda a pesquisa científica no mundo ou seja estamos falando de 10 países que concentram 90% da ciência e tecnologia no mundo América Latina participa com 2% todos os países da América Latina somados participam com 2% de todo o gasto em ciência e tecnologia no mundo uma diferença abissal o Brasil que é de longe o que mais gasta que mais gasta mesmo gastando uma misera é responde por cerca de 1,2% da produção mundial de ciência e tecnologia bom outro fato importante é o seguinte que esse gasto é feito no mundo há uma divisão muito clara entre a ciência produzida pelas multinacionais que é basicamente ciência aplicada à produção de novos produtos etc e a ciência básica que é feita essencialmente pelos estados nacionais governo e universidades com financiamento público vou mostrar depois como essa ideia de vínculo entre universidade e empresa não só é ideológico mas não funciona porque a empresa multinacional não quer investir na universidade ela não investe na universidade nem aqui nem nos Estados Unidos nem na China ela está preocupada em apanhar desenvolvimentos tecnológicos que já foram feitos pelo Estado desenvolver em produtos que vão lhes proporcionar patentes etc bom o terceiro elemento importante aqui está a questão das patentes o problema da a questão central do monopólio da ciência e tecnologia ela tem em um dos seus elementos explicativos a questão das patentes todo mundo sabe aqui basicamente que é uma patente um monopólio que uma empresa tem sobre um determinado produto que ele permite vender esse produto impedindo que os outros tenham acesso pleno a todo o processo de investigação se a gente for ver e comparar os gastos de ciência e tecnologia com a propriação de patentes a gente vai ter basicamente a mesma cifra se a gente viu que 10 países monopolizam 90% da produção de ciência e tecnologia o mesmo ocorre no caso das patentes se a gente for pensar 2016 os pedidos de patentes 90% foram feitos por Estados Unidos China, Alemanha Coreia do Sul França e só Estados Unidos com 56.595 pedidos de patentes num ano Brasil com 568 México 288 Chile 197 Argentina 47 ver que essa regressão esses dados de patentes prestam justamente a regressão produtiva a regressão industrial que tem tido lugar na América Latina e cada vez mais representa um pagamento por o uso de tecnologias importadas o Brasil além de não produzir patentes como eu já falei antes gasta ou paga todo ano 26 bilhões de dólares em royalties e licenças de uso exatamente o mesmo equivalente ao gasto total em ciência e tecnologia nos Estados Unidos vejam só como funciona os Estados Unidos recebem todo ano cerca de 130 bilhões de dólares por conta de propriedade intelectual ou seja um terço de tudo que os Estados Unidos investem em ciência e tecnologia se reverte em apropriação de lucros e dividendos por isso quando a gente fala sobre o fim da teoria do valor ou a superação da teoria do valor olhando esses dados de apropriação de trabalho excedente no fundo é isso apropriação de trabalho excedente por parte de monopólites de tecnologia eu fico sempre muito muito para dizer o mínimo uma pulga atrás da orelha a ideia de que a teoria do valor acabou uma das ideias de que a teoria do valor teria acabado seria justamente porque o desenvolvimento científico chega a um tal nível a maquinização chega a um tal nível a robotização chega a um tal nível que já a produção de valor passa a ser a produção de valor pelo trabalho passa a ser ínfima em relação ao valor total produzido agora nos últimos anos o exército industrial nativa os trabalhadores de fábrica cresceram no mundo apesar de todo desenvolvimento científico e tecnológico na China e na Índia principalmente na Ásia houve um crescimento do exército industrial nativa ou seja trabalhadores industriais apesar de todo desenvolvimento científico de toda a robotização e de todas as descobertas que permitem economizar trabalho ou seja se formos pensar em termos marxistas a gente pode dizer que é uma um aumento da produção um aumento da produção da massa de mais-valia da massa de trabalho excedente mesmo que a taxa de mais-valia devido ao aumento da automatização tenha ocorrido então você pode ter uma massa gigantesca mais produzida essa massa por estar concentrada em países que não tem o domínio sobre a tecnologia de ponta é transferida por mecanismos de monopólio de ciência e tecnologia para os países centrais então talvez mais do que pensar no fim da teoria do valor a gente deveria pensar nos mecanismos atuais de transferência de valor no qual além dos mecanismos financeiros né é esse mecanismo que a gente poderia chamar de renda tecnológica passa a operar de maneira plena né bom já finalmente antes de passar para o debate sobre a ciência sobre a possibilidade de uma ciência alternativa ou uma ciência própria eu queria só citar se restassem dúvidas ainda de que a ciência e tecnologia não é um tema de monopólio eu queria citar um informe do conselho do conselho presidencial da presidência dos Estados Unidos sobre ciência e tecnologia vejam a gente jovem né a gente acha que pode falar tudo o que a gente quer né é numa palestra tá pode né isso importa bom aqui janeiro de 2017 conselho de ciência e tecnologia da presidência da república dos Estados Unidos faz um informe institulado garantindo a liderança de longo prazo dos Estados Unidos no setor de semicondutores o setor de semicondutores já falei pra vocês pode discutir isso nas perguntas é um dos eixos do atual paradigma tecnológico e é sobre ele que estão dadas inclusive o futuro de todas as tecnologias que estão na fronteira digamos todo o debate sobre processamento de grandes dados sobre internet das coisas sobre manufatura avançada depende fundamentalmente dos avanços que se consigam no campo dos semicondutores nesse relatório o conselho né de ciência e tecnologia para a presidência da república diz o seguinte a inovação em semicondutores nos Estados Unidos enfrenta grandes desafios ela está atualmente diminuindo a inovação enfrenta limites tecnológicos fundamentais nesse momento um preocupante movimento da China para reconstruir esse mercado a seu favor ameaça a competitividade da indústria dos Estados Unidos e dos benefícios nacionais que a carregam ou seja ninguém está falando aqui de ciência como um pleno desenvolvimento das capacidades humanas mas sim do monopólio do conhecimento de ponto a indústria continuando a indústria global de semicondutores nunca foi um mercado livre está fundada sobre a ciência guiada em uma parte substancial pelo governo e pela academia é o foco frequente das políticas industriais nacionais a política chinesa ameaçadora está distorcendo os mercados minando a participação norte-americana e colocando a segurança nacional em risco vejam quem assina esse informe são os grandes um conjunto de grandes cientistas dos Estados Unidos esses mesmos que produzem ciência para a emancipação para aumentar o conhecimento humano mas não só está assinado por grandes cientistas como pelo presidente da Intel pelo presidente da North Van Grumman que é uma multinacional da área de aeroespacial de defesa americana com o contrato milionários com o departamento de defesa está assinado pela Qualcomm que é uma das maiores produtoras e semicondutores do mundo e pasmem para aqueles que acreditam que os bancos só estão só se preocupam com a esfera financeira pelos executivos de bancos como o JP Morgan ou seja a ciência se todos os meus argumentos não foram suficientes talvez talvez o argumento da principal potência científica do mundo talvez mostre que quando a gente está falando de ciência e tecnologia a gente não está falando de ciência neutra nem está falando de uma ciência em abstrato de aumento das capacidades humanas mas uma ciência particularmente a serviço dos monopólios internacionais enfim frente a esse problema que já estou passando tempo para concluir a gente está diante de basicamente um monstro se a gente for pensar a América Latina não produz absolutamente nada de relevante em termos de ciência e tecnologia nada capaz de enfrentar ou fazer frente ou competir com esse tema mas o pior não é isso o pior é que essa dependência tecnológica organiza o trabalho científico nas universidades muita gente acha que o eurocentrismo que está bem desenvolvido sobre o qual não vou falar essa ideia do colonialismo está presente apenas nas ciências sociais e que as ciências humanas fossem o espaço da liberdade científica do desenvolvimento das plenas capacidades bom qualquer estudante de mestrado doutorado das ciências duras sabe que não existe liberdade científica o sujeito pega passa no mestrado no mestrado ele tem dois ou três campos que ele vai ter que escolher para pesquisar aquilo que o seu professor quer e para obter resultados muitas vezes que ele já sabe quais são ou quais são as hipóteses que ele tem que testar e as hipóteses que ele tem que obter talvez isso talvez nas matemáticas puras e tal seja uma exceção mas no fundo não existe liberdade acadêmica e o sujeito sabe o sujeito que entra no mestrado doutorado sabe e sente na pele aqui nas engenharias na ciência na física na química que não existe liberdade científica como se no entanto nós cientistas aqui da USP etc. falam que existe liberdade científica como se poder escolher entre seis ou sete jornais significados também liberdade de imprensa né bom o sujeito entra no mestrado e se enfrenta com o professor agora esse professor também está submetido a uma ordem de produção de ciência e tecnologia a nível mundial porque são os mesmos são os mesmos cientistas que assessoram o presidente da república dos Estados Unidos os mesmos que estão na ponta das grandes universidades da física da química os que coordenam os grandes programas de neurociência biotecnologia etc. etc. e que são os grandes avaliadores das grandes revistas de ciência internacionais a questão da ciência e tecnologia da dependência tecnológica ela se expressa no trabalho científico tanto quanto se expressa nas ciências sociais do campo das uma pequena pesquisa que eu fiz do campo das neurociências da biotecnologia das semicondutores ciências médicas as principais revistas entre as 250 primeiras revistas do mundo mais de 99% são norte-americanas estadunidenses mais bem ou inglesas por aí aparece uma revistinha indiana uma revistinha holandesa etc. etc. ou seja são essas revistas organizadas em torno dos mesmos cientistas que produzem ciência para as empresas muitas vezes com verba pública e estão nos grandes laboratórios das universidades centrais são essas são essas mesmas revistas que numa cadeia descendente vão organizando todo o trabalho dos cientistas inclusive aqui na periferia então o sujeito vai lá publica um paper uma revista de segunda categoria avança um pouco na pesquisa publica e vai saltando degrau por degrau a escala do que o Oscar que se chamou de cientificismo seguindo seguindo prioridades que não foi ele que definiu que não foi seu país onde ele está imerso que definiu mas foram as grandes revistas coordenadas pelos grandes cientistas dos países centrais como isso se evidencia e como isso implica transferência de ciência e tecnologia é que apesar de ter aumentado e muito a produção de artigos científicos por parte do Brasil por exemplo na área de ciências duras esse é o único argumento que o pessoal que defende o período do governo Lula para afirmar que houve desenvolvimento científico ao mesmo tempo que aumentou o número de artigos científicos a gente aumentou a transferência de royalties e licenças de uso por uso de tecnologia estrangeira ou seja a produção do conhecimento científico não está articulada ela segue uma lógica que visa reproduzir pautas que não somos nós que definimos que não somos nós que pensamos e que portanto a gente tem que questionar se essas pautas realmente são as que servem para resolver os grandes problemas de ciência e tecnologia que nós precisamos e é meu caminho para o final bom se é assim que está organizada a ciência e tecnologia no mundo se não há liberdade científica quais são as alternativas se a gente está nesse nesse se o desastre que se apresenta é esse para nós se nós somos miseráveis produtores de ciência e reprodutores de ciência pagadores por ciência estrangeira o que a gente pode fazer bom a esquerda nossa aqui movimento estudantil tem como sua principal pauta para a universidade o aumento de verbas e aumento de verbas essa que é uma reflexão neoclássica está implícito o seguinte se nós produzirmos mais cientistas se nós tivermos mais verbas para a universidade a gente vai produzir mais ciência e portanto vai caminhar rumo à superação do atraso científico o que eu digo essa é a velha lei de Sé você forma mais cientista formando mais cientista você vai gerar demanda por tecnologia vai se produzir mais ciência e mais tecnologia essa receita apenas tornaria mais eficiente nossos mecanismos de transferência de conhecimento dos países centrais nada mais o segundo a segunda receita é a aproximação da universidade para a empresa vocês talvez conheçam o senhor Álvaro Tubes Prata reitor foi reitor dessa universidade atualmente o secretário de inovação e tecnologia do ministério da ciência tecnologia e comunicação na sua última conferência na sua última conferência é aqui na sua última fala ele falou na necessidade de aproximar a ciência das empresas esse fato tem sido propagado imensamente e seu aspecto fundamental não é só que vai transformar a universidade vai a universidade vai virar o espaço das empresas privadas o fato fundamental é que no país dependente as empresas não investem em ciência e tecnologias num país dependente com salários baixíssimos articulado em torno de setores estratégicos setores não estratégicos produtos primários boi e dominado por fundos nacionais o que a burguesia brasileira faz descaradamente é importar máquinas e equipamentos a importação de máquinas e equipamentos cresceu absurdamente é o que mais convém essas empresas portanto por parte das nossas burguesias eu venho de uma universidade que ainda acredita na existência de uma burguesia nacional e faz de tudo para essa burguesia nacional investir em ciência e tecnologia e não falta um mecanismo para que as universidades as empresas investem em ciência e tecnologia não obstante as empresas não investem em ciência e tecnologia e muito menos nas universidades as empresas não estão interessadas na universidade e por mais que a universidade se abra para as empresas as empresas não vão vir então essa ideia além de ideológica de reacionária ela também é ineficiente bom finalmente se tudo isso não dá certo qual é a nossa possibilidade ou se é possível pensar numa ciência própria então a pergunta é é possível pensar numa ciência própria que sem revogar a lei da gravidade sem pedir que a luz viaje mais de devagar sem questionar os avanços da ciência nos últimos anos que foram muitos ainda assim é possível pensar numa ciência própria é possível pensar numa ciência latino-americana e a resposta eu acho que sim como seria uma ciência latino-americana eu não estou pensando numa ciência barata nem numa ciência que vá cancelar tudo isso aqui eu estou pensando numa ciência com computadores com smartphones com algum sistema de transporte eficiente etc com luz elétrica com tudo isso mas não só com isso eu estou pensando numa redefinição brutal das prioridades de ciência e tecnologia hoje a ideia de fechar a brecha tecnológica significa no fundo que a gente tem que reproduzir os padrões científicos e tecnológicos dos países centrais reproduzir os padrões significa o que? dedicar a mesma porcentagem de pesquisa e desenvolvimento na indústria militar por exemplo que faz os Estados Unidos a prioridade é investir o mesmo porcentual que faz os Estados Unidos numa indústria farmacêutica na biotecnologia investir o mesmo tanto no desenvolvimento e no melhoramento do transporte individual ou é possível pensar em outra ciência que possa sem negar esses avanços essa possibilidade da modernidade pensar em outras formas de produzir ciência e tecnologia alguns exemplos reproduzir a indústria biotecnológica estadunidense significa gastar uma quantidade gigantesca de recursos para produzir remédios que vão ser patenteados e depois vendidos para curar uma quantidade de doenças que poderia ser curada com soluções tecnológicas muito mais eficientes para não dizer baratas Cuba por exemplo é um exemplo o sistema cubano de saúde articula em primeiro lugar a prevenção que diminui a necessidade de remédios e ao mesmo tempo nos campos que são necessários investimentos dentro de tecnologia como a biotecnologia de ponta vacinas ou interferon por exemplo um esforço científico fundamental isso significa que em vez de despender essa quantidade de recursos para produzir remédios que poderiam ser desnecessários caso esse tanto de doenças fosse prevenida implica fazer outra ciência implica fazer outra ciência sem te deixar de produzir ciência e tecnologia para eficiência de carros individuais e pensar por exemplo em dedicar os esforços científicos para produzir e pensar formas de transporte coletivo mais rápidas mais eficientes mais baratas do que o transporte individual pensar numa outra ciência de tecnologia implica obviamente e por fim pensar em outras formas de reproduzir os alimentos necessários para a nossa reprodução em que sentido? dentro da biotecnologia uma das indústrias mais avançadas é a indústria de melhoramento de sementes melhoramento genético de sementes que está combinado com outra indústria também gigantesca é a indústria de química e fertilizantes uma outra ciência uma ciência que pudesse garantir a soberania alimentar por outros meios que não o latifúndio que não o latifúndio com fertilizantes implicaria outro esforço científico obviamente uma grande parte dessa indústria química dessa indústria de melhoramento de sementes para fazer com que a soja seja viável no Cerrado e na Amazônia seria desnecessária por outro lado a gente poderia aproveitar tentando um pequeno diálogo com o Luiz Fernando Saranco se apropriarem técnicas porque o pessoal de novo isso existia gente existia ser humano antes do capitalismo que tinha determinadas técnicas que em alguns casos são tão ou mais eficientes que as técnicas modernas por exemplo o caso da milpa mexicana que é uma forma de cultivo extremamente eficiente possíveis pequenas propriedades e que em muitos casos no caso da produção de alimentos seria muito mais eficiente então o que eu estou tentando colocar aqui como alternativas tecnológicas ou pensar uma ciência própria em ciência latino-americana não implica a gente vai deixar de fazer ciência básica não implica a gente vai deixar de fazer nano, biotecnologia etc, etc simplesmente implica uma redefinição fundamental das prioridades dos recursos para resolver grande parte dos problemas hoje que seriam amplamente resolvíveis se a gente tivesse essas prioridades e avançar finalmente naqueles campos que a sociedade considere democraticamente aqueles que são necessários que o conhecimento humano deve avançar mais e mais para possibilitar uma vida mais plena democrática e que o produtivismo técnico possa finalmente ser suplantado pela liberdade de ser humano no campo da estética das artes do lúdico etc, etc enfim por aqui eu fico e podemos discutir mais aspectos nas perguntas obrigado Bom, então sem demora aqueles que quiserem fazer considerações críticas e perguntas por favor o microfone está à disposição eu queria antes de dessas inscrições fazer um um registro e um agradecimento essas jornadas ocorrem a um longo esforço sempre quando termina uma jornada a gente começa no interior do instituto discutir qual será o tema da próxima jornada mais ou menos como uma escola de samba termina o carnaval ela começa já a pensar qual é o tema como é que organiza e embora a gente tenha uma equipe bem azeitada etc e tal podem vocês habilitar que não é um esforço tão fácil e burocrático e nós temos sempre uma ajuda muito importante de vários estudantes e de uma pequena equipe e ela do fundo é uma pequena equipe e eu queria registrar aqui o apoio sobretudo aqui do Guilherme que está aqui do Felipe do Luciano do Davi do Pedro do Lucas do João do Rubens os dois são aqueles dois sujeitos com aqueles cabelos bem estranhos dois por razões óbvias eu tenho uma certa inveja e que são e bom e duas figuras que vocês conhecem já de outras jornadas que é a Elaine que coordena tudo isso junto com o Maicon ambos fazem parte desse esforço que implica organizar pensar o edital atrás do dinheiro buscar apoios publicações transmissão convites estadia e também a festa no dia final que para a qual vocês não estão todos convidados muito bem então fica aberto para quem quiser fazer observações críticas ou pergunta meu nome é Dilermano sou professor do departamento de matemática da Universidade Federal de Ouro Preto o que eu acho interessante da sua pesquisa de hoje das suas conclusões especificamente é que você elucida o modus operandi da ciência em uma nova configuração do capitalismo você elucida aspectos que estão ocultos dessa nova configuração de um capitalismo monopolista mas a conclusão ela é similar as conclusões que eram feitas anteriores a esse período que só é possível uma nova ciência com a superação seja desse ou do novo capitalismo eu não sei se eu compreendi bem e nesse mundo em que não há não há essa superação em que a gente está imerso no capitalismo os processos de fazer ciência tem que ser feitos nos limites do nosso sistema econômico e se a gente analisa a produção científica do Brasil ou a produção científica dos países que não são os países centrais é interessante que não se fez uma nova ciência se redefiniu as bases institucionais da produção da mesma ciência ocidental experimental voltada para os meios para as finalidades especialmente articulado não sei se a minha leitura é correta pelas instituições militares seja na Coreia do Sul seja no Brasil ou a gente tem aqui o ITA recentemente a gente teve um problema com a Avibras que é uma produtora de armamentos é interessante eles criaram um sistema de produção de combustível sólido para mísseis e nós tínhamos uma interdição de compra desse tipo de combustível assim que eles criaram um sistema de produção própria os americanos liberaram a importação porque na guerra comercial eles tornam o nosso combustível inviável do ponto de vista econômico então esse tipo de situação que é recorriqueira eu fiquei lembrando você falando aqui do que o Brizol chamava de perdas internacionais é um mecanismo complexo de transferência que a gente precisa analisar e está dentro desse mecanismo de perdas internacionais esses processos de guerra comercial no desenvolvimento da ciência nos países periféricos então o comentário que eu queria fazer se você puder discorrer um pouco sobre isso é que apesar das suas análises serem feitas de um elucidar aspectos ocultos nessa nova forma de capitalismo a conclusão é a mesma de quando o capitalismo funcionava sem esse sistema monopolista é que só é possível fazer uma nova ciência nesses marcos que você propôs no finalzinho da sua apresentação fora desse sistema no sistema atual os limites continuam sendo definidos pelos processos de concorrência normal que a gente tem de sabotagem nós tivemos a base de Alcântara que explodiu aqui na América Latina cheia de monte de coincidência os presidentes morrem eu fico no transtorno a gente tem um azar o nosso azar as bases explodem os cientistas morrem os presidentes são a gente tem um herói nacional preso hoje eu até espero ler um dia no site do Iela algo sobre o Baraxal Otto o sujeito que criou o nosso programa nuclear está preso por um processo de corrupção que eu não entendi direito um apartamento da filha algo assim que provavelmente a NSA informou a nossa polícia federal queria que você te conheça um pouco sobre isso finalzinho da sua apresentação meu nome é Rafael eu sou mestrando integração contemporânea na América Latina da Unila e a minha pergunta vai para o Diógenes que ele citou a burguesia brasileira e é o tema que eu pesquiso eu acho que enquanto eu estiver na academia eu vou pesquisar esse tema é um tema que me fascina a questão da estrutura de poder e a classe dominante na América Latina queria saber do Diógenes se ele acredita que a burguesia brasileira é capaz de encampar ainda um projeto para superar esse atraso e essa dependência tecnológica científica porque vira e mexe com o passar do tempo volta esse sonho de uma boa burguesia que na verdade é um monocorrespondido mas é isso é isso que eu queria saber do Diógenes boa noite meu nome é João Paulo sou militante das brigadas populares e diretor do Sindipreves Santa Catarina primeiro gostaria de saudar os dois conferencistas Luiz Diógenes Diógenes que é companheiro dos brigadas populares eu gostaria Diógenes minha pergunta é direcionada a ti que falasse um pouco mais sobre o agronegócio dentro dessa economia dependente brasileira latino-americana esse agro que é tech que é pop que é tudo e como o governo tido dito desenvolvimentista abraça carinhosamente o agronegócio inclusive de forma a uma recente operação da Polícia Federal titulada Carne Fraca ter exposto as relações literalmente podres desse setor dos ruralistas enfim com o Estado brasileiro mesmo num momento como esse setores da esquerda saindo em defesa dessas empresas supostamente em nome da defesa de uma burguesia nacional então gostaria que tu explanasse um pouquinho mais sobre isso que eu acho que falo muito superficialmente sobre a questão do agronegócio dentro desse contexto pergunta vai especificamente para o Diódico vai um pouco no sentido que o companheiro lhe falou da saída que você coloca que se eu entendi o que você colocou que entre o século XI e o século XVIII havia um movimento quase artesanal da ciência tanto que está vinculado com a própria atividade artística a partir do advento da indústria moderna ao sistema fabril e o sistema fabril que o Marx coloca no sistema fabril coloca a ciência como principal força produtiva e impõe um conjunto de uma forma de fazer ciência e eleva resgatando o próprio Guerreiro Ramos coloca a organização a teoria da organização como a principal ferramenta para entender inclusive a forma de transformar a sociedade e daí no fim você coloca uma ideia de que é quase como um retorno àquela ciência de caráter mais artesanal eu queria que você discorresse isso porque me parece muito que vai no sentido de como pensar a organização da produção científica e da produção concreta de riqueza nacional como forma de furar a dependência tecnológica eu queria ouvir de ti sobre essa questão boa noite meu nome é Raimundo sou professor da Universidade Federal do Paraná Diógenes eu vejo que na maneira como você encadeou a tua fala fica claro que há uma uma espécie de matriz científica e tecnológica que dá o tom da diapasão do moderno modo de produção capitalista mas há um aspecto na última ponta dessa cadeia industrialista produtivista economicista que é a questão do consumo e quando quando lá atrás Marx concebeu a questão do fetiche da mercadoria talvez não não imaginasse a escala que isso alcança do ponto de vista global e e hoje a gente vê determinados processos que caracterizam o que a gente chama genericamente de obsolescência programada com ciclos cada vez mais curtos de oferta de gadgets tecnológicos mas aí há um fenômeno que que é muito interessante que talvez fosse tão importante ser trabalhado quanto o essa essa matriz de ciência e tecnologia na visão capitalista que é a facilidade com que todos nós aderimos a esse a esse processo de consumo ou seja nós não somos apenas receptores passivos disso é uma espécie de uma é mais do que uma uma servidão é uma servidão voluntária e e da qual nós somos ávidos pela novidade de tal forma que a ruptura com esse com essa forma de produzir ciência ela também implica de que nós tenhamos uma atitude responsável no sentido de recusar a forma como isso é colocada se não por todos os pressupostos de um ponto de vista econômico social e cultural por algo que ainda hoje ainda é mais determinante que é do ponto de vista ambiental porque a a oferta de recursos é cada vez mais limitada e nessa escala de consumo nós caminhamos felizes pro abismo e vejam todos nós aqui talvez haja algum de nós que não esteja portando um telefone celular um tablet um notebook e então diante disso como repensar essa questão do consumo como fazer com que um processo de reflexão denso provoque uma mudança de paradigma George na sua apresentação você partiu de uma contradição fundamental uma contradição do capitalismo que se dá na esfera da produção que é a contradição da produção social a produção coletiva com a apropriação privada e como isso se dá na esfera da produção de conhecimento o conhecimento pelo seu caráter mais universal chega a apresentar essa contradição de uma maneira tão forte que é necessário o uso da força de maneira aberta de maneira direta para garantir essa apropriação privada no caso seria a propriedade intelectual privada que você citou na sua apresentação quando se referiu aos royalties enfim essa contradição chega a um ponto tão escancarado em alguns âmbitos como no âmbito da informática por exemplo da internet que você vê surgindo alguns movimentos que contestam isso nesses âmbitos como o movimento open source ou até a própria prática da pirataria da maneira que a gente concebe contemporaneamente nesse sentido eu gostaria de saber se você se defrontou com esse tema na sua pesquisa como se você se encontrou com isso como se articularia com isso e que função teria essa temática tanto na superação do capitalismo do capitalismo dependente como essa prática poderia ser utilizada nesse sentido seja para demonstrar essas contradições a partir desse caso particular para demonstrar as contradições mais universais ou até como uma ferramenta da própria transição socialista perante as potências imperialistas as potências capitalistas essa questão da pirataria se eu falasse disso obrigado bom vou responder por bloco tempo vou começar respondendo do João Paulo Bozinho e do companheiro esqueci o nome apaixonado pela burguesia desculpa rapaz e vou aí emendar com a questão do Maurício enfim olha só 2006 a 2008 auge crescimento pré-crise do Brasil quantos cientistas mestrados mestrados e doutores para atividade pesquisa e desenvolvimento a burguesia brasileira contratou foram cerca de 90 mil formados nesses 3 anos quantos chuta aí quantos contrataram 68 dos 90 mil mestres e doutores formados o setor produtivo nacional a burguesia aquela que deveria desenvolver as forças produtivas contratou 68 mestres e doutores para pesquisa e desenvolvimento 80% das atividades de pesquisa e desenvolvimento das empresas dados da Pintec da última Pintec que é a pesquisa de inovação tecnológica do BGE falaram que a principal fonte de inovação foi a importação de máquinas equipamentos conhecimento ou seja a nossa burguesia que aplaudiu teve aplaudiu a regressão produtiva a regressão industrial dos últimos anos apoiou o corpo de estado que visa aprofundar esse modelo primário exportador e fundar setores não estratégicos é a burguesia que muita gente ainda acredita que vai tirar o Brasil da lama através do desenvolvimento científico e tecnológico né o Brescia Pereira o Brescia Pereira soldou um documento que muita gente assinou lá até o pessoal meio pop Laura Carvalho o pessoal assinar um projeto nacional para o Brasil e tal inovação crescimento industrial etc etc nenhuma assinatura de empresário os caras estão falando que o empresário tem que investir sem a tecnologia desenvolver nem o empresário assina o documento óbvio como funciona o esquema os caras o esquema não é o esquema como funciona o esquema os caras pegam os setores industriais ainda importa a tecnologia aumenta a intensidade do trabalho aumenta a superexploração é basicamente esse o processo ganho na intensificação do trabalho e na superexploração como vendem para um mercado altamente restrito de classes médias de classes média alta não a classe média do governo Lula que é só que consome de consumo durável de fato podem prescindir do grande consumo massificado dos trabalhadores que é uma superexploração do trabalho tal e qual o agronegócio entra nisso no processo ou seja aceita participar de forma subordinada da divisão científico tecnológico do trabalho uma atividade altamente enfim sem falar da questões de depredação da natureza produção agrícola etc mas atividade básica da produção mundial e aceita a condição subordinada porque consegue ganhar pela reina da terra só que qual é o problema disso é que a crise mostrou que um modelo desse de expansão de econômica via produtos básicos minério ferro etc etc e alimentos ele só possui em conjunturas muito específicas quando o preço desse produto sobe quando o preço desse produto vai baixar se vê que o mecanismo de transferência de valor opera de maneira tão forte que não há outra coisa a fazer se não aplicar as reformas para fazer o campeão usado paga o preço da crise ou seja intensificar o mecanismo de super exploração ou seja a transferência de valor dada essa nossa posição na divisão internacional do trabalho ela é compensada pelo campeão usado de super exploração do trabalho a burguesia está muito feliz com esse esquema porque a burguesia industrial ganha com esse esquema salário baixo alta tecnologia altas taxas de mais-valia ela não vai querer industrializar ela não vai querer investir em ciência e tecnologia porque além do mais investir em ciência e tecnologia implicaria por exemplo fazer uma distoria da dívida pública para que grande parte dessas rendas hoje apropriadas pelos financistas pelo rentismo fossem aplicadas em ciência e tecnologia implicaria fazer uma reforma agrária para que os produtos produzidos pelo Brasil pela indústria brasileira etc. etc. fossem consumidos maximamente pelos trabalhadores a burguesia topa isso obviamente não então essa ideia a burguesia ela quer acumular ela pode acumular sendo a salgueira como é o caso do JBS ou pode acumular produzindo semicondutores microchips memórias etc. etc. do ponto de vista da reprodução dela não importa a questão é que nos países centrais elas têm o privilégio de além de reproduzir e explorar o trabalho a nível nacional conseguem com o monopólio da ciência de ponta se apropriar de grande parte do excedente mundial essa é a grande questão por isso a questão da esquerda apoiar a indústria nacional etc. etc. é uma coisa uma besteira completa uma alienação completa bom sobre a questão do Maurício e aí eu vejo um pouco o Maurício de Lermano dialogando com os dois eu não propus uma ciência artesanal eu não propus voltar ao período de abertura plena das possibilidades que a modernidade nos seus princípios nos seus inícios apresentou eu estou propondo aquilo que Bolívar chamava de modernidade alternativa uma modernidade que transforme essa potência da modernidade que ficou bloqueada pelo capital libertar elas da massa capitalista para efetivamente desenvolver a ciência a tecnologia no sentido de fazer que o trabalhador trabalhe menos que a gente possa trabalhando menos ampliar as possibilidades intelectuais dos diversos campos da mente humana e aí não estou hierarquizando ciência com arte com estética etc. acho que não cabe acho que o objetivo é esse isso implica para nós em primeiro lugar já que a sociedade não vai fazer esse processo que algum outro sujeito social tem que fazer esse único sujeito social que pode fazer isso ao povo ou seja esse processo tem que ser um processo popular e do meu ponto de vista socialista anticapitalista era o que o Barsávski determinava como socialismo nacional e criativo agora que ciência é essa? essa é a pergunta é uma ciência em primeiro lugar que tem que estancar a sangria de recursos da transferência de valor isso é plenamente possível de ser feito no Brasil e na América Latina se a gente pensar na integração latino-americana ainda mais qual a dificuldade de construir uma siderurgia nacional? as tecnologias estão dadas desde o começo do século XX não tem dificuldade científica nenhuma nisso qual é a dificuldade de reestruturar a indústria de máquinas ferramentas máquinas industriais etc etc tampouco é nenhuma a gente poderia com a tecnologia atual de máquinas ferramentas resolver grande parte da produção latino-americana não tem problema com isso qual é a capacidade nossa de produzir semicondutores software etc etc também não vejo grande problema nem do ponto de vista dos recursos naturais porque somos a maior reserva de nióbio e a maior reserva de lítio Argentina e Bolívia praticamente toda a reserva mundial de lítio que é um dos principais componentes das baterias digamos principais componentes de armazenamento de energia desse paradigma tecnológico então não se trata de fazer ciência artesanal até porque algumas produções industriais implicam grande escala não dá fazer siderurgia de maneira artesanal seria uma burrice a gente daria a volta eu quero concretar o mato quero o aço acho que não significa regredir mas também sabendo que por exemplo em alguns lugares em que a adaptabilidade tropical das civilizações permite construções mais adaptadas não tem problema nenhum em voltar a usar bambu, madeira etc etc a questão sempre é como redirecionar os esforços científicos no sentido de não reproduzir padrões alheios mas reproduzir aqueles padrões que estão necessários para a soberania científica e tecnológica da América Latina o caso das ciências médicas para mim é muito repetindo para mostrar óbvio que o socialismo criativo nacional implica uma indústria farmacêutica agora essa indústria farmacêutica se várias das doenças já forem erradicadas grande parte do esforço científico para produzir determinados remédios simplesmente vai desaparecer e já poder encaminhar esse recurso para outras áreas com a mesma forma a gente poderia pensar na mobilidade urbana etc etc ou seja o automóvel individual é a grande prova de que a ciência não avança pelos caminhos mais eficientes o automóvel individual é uma prova da ineficiência tanto de consumo de energia quanto da capacidade de transportar gente por metro quadrado e tempo óbvio agora um projeto tecnológico nacional vai estimular a indústria automobilística individual eu acho que não existem todas as tecnologias para desenvolver a mobilidade urbana tal qual ela deveria ocorrer no socialismo essa questão também não porque a prioridade no momento que ela se encaminha para o automóvel individual ela bloqueia o esforço científico que poderia ter encaminhado para outro processo toda a questão é uma questão de distribuição do esforço científico e fazer com que no plano internacional se a gente quer construir um socialismo e sabe que esse socialismo não vai ser mundial de um dia para a noite é como a gente se autonomiza parcialmente ou pode escolher aqueles elementos que a gente ainda vai ter que importar caso a gente não tenha autonomia para fazer mas não se trata de voltar no tempo de fazer uma ciência artesanal bom sobre a questão da nova ciência o Dilermano tocou um pouco nisso a questão do setor militar o tema da setor militar é importante por quê? porque ele é o fundamento da onde partem várias inovações científicas que depois vão ser aplicadas na indústria civil além óbvio das questões de segurança nacional a gente pode enumerar vários exemplos o cálculo numérico por exemplo ele nasce da indústria militar segundo a guerra a internet tem seus inícios na indústria militar etc os Estados Unidos dedicam metade do seu orçamento público federal para o departamento de defesa metade óbvio grande parte não vai simplesmente para desenvolvimento de novas tecnologias que depois vão ser aplicadas no âmbito civil para garantir por meio da hegemonia militar acesso a recursos naturais estratégicos etc tem uma tecnologia como instrumento de poder a gente poderia falar isso nos termos do livro que a Anastasia Cesenha pesquisadora mexicana trabalha atualmente em questão da tecnologia e militarismo bom nos países periférios tu diz bom o setor militar muitas vezes tem um papel preponderante na superação ou na tentativa de superação da atraso científico tecnológico você cita a Coreia do Sul e acho que o exemplo da Coreia do Sul é um exemplo é um contra-exemplo em que sentido ou não é um exemplo que pode ser generalizado a Coreia do Sul é a menina dos olhos do pessoal da Inovation da Unicamp todo mundo quer fazer o Brasil na Coreia do Sul não, a gente é maior ainda então a gente pode ser na Coreia do Sul ainda mais efetiva maior e tal a questão é entender como a Coreia do Sul chegou a ser o que é a Coreia do Sul a gente não entende isso sem nos remeter ao interesse geostratégico digamos a posição da Coreia do Sul na península coreana durante a Guerra Fria perto da China perto da União Soviética e o interesse dos Estados Unidos em garantir uma base de dominação plena naquele território os Estados Unidos olha só depois em 2005 de 1945 a 1961 os Estados Unidos doou para a Coreia 3,1 bilhões de dólares que é mais 3 vezes mais do que o plano Marshall deu para a França de 53 a 60 os Estados Unidos financiou 85% das importações e 75% da formação industrial de formação bruta de capital fixo da Coreia do Sul a pergunta é os Estados Unidos estariam dispostos a fazer isso hoje para o Brasil para a América Latina óbvio claro que não além disso a gente não pode esquecer o seguinte esse processo foi acompanhado de uma reforma agrária radical na Coreia do Sul que a nossa burguesia e temo que os próprios militares não topariam e o bloqueio e um direcionamento da exploração do trabalho para fomentar o desenvolvimento da indústria eletrônica durante os primeiros 20, 30 anos desse processo que foi dirigido por militares e tal até por meio de golpes durante um tempo os coreanos não podiam consumir televisão a televisão era produzida na Coreia e na determinação do Estado ó o trabalhador coreano não vai consumir televisão a gente vai exportar a televisão para garantir uma primeiro garantir uma taxa de exploração altíssima porque você diminui os bens de consumo durável tira os bens de consumo durável da cesta da reprodução do capital cresce a taxa de acumulação gigantesca e pouco a pouco vai adquirindo capacidade tecnológica para competir no ramo de semicondutores a Samsung atualmente é a maior produtora de semicondutores e a equação Intel esse ano enfim a gente poderia discutir mais mas acho que o caso da Coreia é um caso muito particular que não pode ser reproduzido na América Latina por questões geopolíticas fundamentais porque não interessa para os Estados Unidos desenvolver nenhum país aqui a indústria avançada da ciência e tecnologia e porque questões fundamentais que foram as mesmas que a China fez uma revolução digamos assim que é o que permite que a China hoje tenha competição possa competir a nível mundial em diversos segmentos e em alguns inclusive ultrapassando os Estados Unidos agora o meu desenvolvimento tecnológico não é da China eu acho que esse desenvolvimento tecnológico tampouco é reproduzido não só por questões ambientais porque o desenvolvimento tecnológico da China se encaminha junto com os Estados Unidos se encaminham realmente uma catástrofe gigantesca pesquisa e dizem que cidadão também do Anistério Cessenha que a capacidade do planeta de reutilizar ou seja de processar tudo aquilo que a gente joga tudo aquilo que o ser humano transforma já está já é 50% inferior do que a produção de bens de consumo etc ou seja esse processo que qualquer engenheiro ambiental entende que o meio ambiente vai renovando os recursos ele já está num top e passar ou seja passando desse top bom mas abstraindo o que não deve ser abstraído a questão ecológica a questão fundamental digamos que nos mantém que pode nos manter na terra o desenvolvimento científico tecnológico chinês é também extremamente desigual e só pode ser só foi possível devido a uma acumulação de excedente com a população trabalhadora de 836 milhões de trabalhadores num nível de superexploração altíssimo que permite uma acumulação de excedente e a transferência de excedente para a produção de ciência e tecnologia etc eu acho bom que esse não é nosso horizonte concluindo não é nosso horizonte nem seria execuível em termos de fechar a brecha a gente tem capacidade de investir 465 bilhões de dólares em ciência e tecnologia o único esforço imediato que implicaria isso seria descarregar sobre as más trabalhadoras o peso dessa acumulação de excedente nesse nível requerido por isso acho que a ideia de uma ciência própria uma ciência autônoma que passa que passa pela redefinição das prioridades científicas ela é fundamental sobre o setor militar brasileiro acho que Montenegro representa o último o ITA e o programa nuclear o programa nuclear representa o último suspiro dessa geração nacionalista brasileira no caso da ciência e tecnologia depois disso o próprio projeto do ITA ele foi brutalmente redefinido bloqueado a ideia de um avião brasileiro que se produzisse em todas as peças no Brasil que fosse tivesse uma cadeia produtiva completa da produção do pneu do aviônica do motor etc etc acabou a Embraer hoje de todos os elementos importa a Embraer importa 65% de toda sua matéria prima virou uma montadora isso quem reconhece é a própria associação brasileira de aeronautica o pior é que desses 65% quase todos esses equipamentos importados são equipamentos de alta tecnologia as turbinas são importadas toda aviônica eletrônica de controle de voo é importada dessas mesmas empresas que tem contratos milionários com o departamento de defesa a Embraer virou uma montadora basicamente só faz o desenho do avião bancos etc etc então esse problema de autonomia também está bloqueado então a questão é qual sujeito social ou se dentro do Milico existe alguém que vai reivindicar realmente um projeto de autonomia científica e tal e vai encabeçar isso politicamente porque o Milico que encabeça isso necessariamente vai ter que se afastar das classes dominantes e se aproximar do povo temos aí uma possibilidade de surgir um novo Hugo Chaves um Hugo Chaves brasileiro eu acho muito difícil quem sabe tomara